Mas Deus abençoe a todos, fazer mais um videozinho aqui da chácara, ó o fergulado, ó o meu passarinho de mentira, a rosa como tá bonita, a rosinha, a grama de Cristo também tá bonita, uma novidade, não sei o que é o planta aqui, acho que é alguma planta pra cair, né, vai ficar mais bonita, né, a pica eu achei, e aqui vive nas caçambas da vida, a gente gosta de um, essa aqui, olha, a gente pegou aqui, olha que lindinha que ela já tá, suculenta, Olha como tá as plantinhas, ó, esse vaso, a rossélia com as florzinhas de beija-flor, essa branquinha, vai ter um ninhozinho aqui, ó, o ovinho lá, Olha as plantinhas aqui do mês, suculentas, ó, dá pra sol, vou fazer um videozinho rápido, ó, a poda da goiabeira, ver como que ela vai ficar, né, Olha a coisinha linda, ó, rosa amarela, um videozinho rápido, pra atualizar, ó, aqui de bambu, Deus abençoe a todos, até mais, se Deus assim pra mentir.